Meus amigos, você que me acompanha toda a região do Brasil e do mundo, estamos aqui mais uma vez na cidade de Biapim, na Ceará, para Marta e a Feira dos Porcos. Hoje tem muito porco aí, tem galinha e tem gente aí já comprando. Veja o movimento aí, ó. Aqui é uma rua que dá acesso à Feira dos Gatos, fica do lado aqui. E o pessoal vão passando, vão ali negociando o porquinho, o porquinho, o porquinho pequeno. Aí quanta galinha e o porquinho tem aqui do lado. Aqui, galinha aqui no sul. Olha lá pra entrar nos porcos, pessoal. É, mostrando aqui para o porquinho, acho que vem a feira. Ó, mano. Estou dando um pouco da feira aqui dos porcos. O cara quer atropelar mesmo, né? O setor não tinha para entrar para cá. É, tem um pouco da feira aqui dos porcos. Eu lembro, os porcos, foi pouco hoje, trouxe. Já vendeu? Faz cedinho, né? Agora que é sete e pouco da manhã. Sete e vinte, sete e milha. Olha aí. O senhor vai comprar um pouquinho, mas... Não, né? Só olhando também, né? E se eu morar onde é? Ah, o senhor é da Alto Limpo? Terra da Dona Júlia? Dona Júlia. Dona Júlia Facundi. Ela tem um pouco gripada agora, nesses dias. Está melhor. Aquele porquinho ali é... A prima dela. É a prima dela que ela falou. E aí, tudo bem? Segue comprar um porquinho? Está olhando, seguindo ali as galinhas, né? É. Comprou as galinhas? Olha lá, não. Tem aí uns porcos bons, né? Aqueles olheiros de bode ali. O moço levantou ali. Três, muito bom. Três porcos. Mas foi hoje, não. Não, tem uns que... Você mora onde é? Na Moitinha. Na Moitinha. O pessoal da Ibiapina. O pessoal que assiste os vídeos aqui, é o pessoal da Roça, né? Na Moitinha que eu mais fico do lado da Roça, né? E lá de Alto Limpo. Lá de Alto Limpo também, na Roça. Lá de Alto Limpo. Lá de Alto Limpo. Lá de Alto Limpo. Lá de Alto Limpo. Rapaz, estava mexendo com um monte de alho. Eu nem vi ele para sair. Tem um... O pessoal amarrando as galinhas. E hoje a feira está aí para o comentário. Muita gente. Tudo bem, gente? Tudo bem com você? Tudo. O senhor, está bom? Tudo bem. É só... Só a gente. Observe, mano. Observe, mano. É igual mesmo. Esta feira é movimentada aqui de manhãzinha. Muita gente. Pessoal do Alto Limpo. Aqui vieram fazer as compras, né? Esse senhorzinho aí que está do Alto Limpo. E aí comprar os animaizinhos. Pessoal está fechando aí o bagulho dele. Tio de Olento. De Olento. Os teus são esses aí, de Olento. Só está com esses três. Não trouxe pouco demais hoje. Foi, não? Eu que sobrou de São Benedito ontem. Foi, não? Aqueles lá só botou o Dinho. Tudo? E cadê tu não trouxe para cá, não? Está com um pequeno aqui na frente, não? É mesmo. E aí só tem... Estou vendo aí pessoal. Tem fêmea ainda, não? Tem três barculhinhas fêmeas. Três fêmeas. Aqui é de vender um bichinho maior. E a bichinha dessa é quanto? A bichinha dessa a gente está pedindo 80, 90, não? Para vender mais barato, não é? Porque o cliente sempre bota mais pouco. E esse daqui não é teu, não? Esse daqui não é meu, não. O vendedor é aquele que está lá na frente. Ele não olha para casa. Então a gente não pergunta o preço. Isso aí. Aquele de lá ali é grande, não é? Bonito. Cadê o diabo do resto? Deixa eu ver a linha aí. Deixa eu ver o preço desse porco do seu Antônio. Seu Antônio está de bocinha de porco aqui. Olha o maior. O que? O que? O maior Antônio. Olha, botou 160. Botou 150. Perfeito. Perfeito. Botou 150. Mas quem quer ser de 160, você... Quer levar o seu? Você bota lá? Onde está aí? Seu Antônio está aí, ó. Forco grande aí, vendendo aí. 50 é negócio, mano. Não, é de caralho. Olha pra mim. 50 é máximo. Eu estou pedindo 160. Eu boto 150. É na hora o negócio feito, né? Porque tem galo ali, faz um dia. O galo tem galinho. O galo deixa é quanto? Quanto é 100? É bonito. 100 reais o galo, senhora. O cara está vendo galo. Pega 100 do bicho. Tá bom, velho. 100 reais o bicho aí. É bonito ali. 100 conto galo. O seu Antônio aí, oferecendo batulhinho lá embaixo. Aqui bota logo na mão. O senhor tem as vendas, as vendas estão até boas hoje. Hoje está melhor. Mas eu estou vendo aí que você não para... Está aturrando. Você não para de vender, mas me diga uma coisa. E assim, tem a feira que pega mais os freguês da renda. Tem umas que... Aí seus publicados estão chamando atenção. Estão bonitos os bichos mostrando aqui, ó. Estão bonitinhos, né? Ou você tinha pedido quanto naquilo você vendeu por 150? Eu tinha pedido 180. É porque eu sei... Aí derrubei. A última proposta que eu escutei foi 160. 160, aí ele lascou 150. O senhor Antônio pediu 160, botou 150. É, o senhor comprou 150, mas tinha entrado o maior. Eu sei, aqui o... Aqui, o senhor Antônio, o pessoal que... O pessoal que vende os poucos, o senhor tem que entender se ele vender o poucos para você por 140 ou 130, você vai ter que pedir aí 180 para poder chegar aos 150. Vai caindo, 150. Caindo. Se for pedir o preço de vender, não vende. Não vende, não. Tem que ter a defesa. Está certo. Aí tem de ar, prendeu lá em cima, mas aí derrubando. É, me diga uma coisa, como é que foi a feira de domingo passado? A feira de domingo foi fraco. Chuva rende direto. Chuva rende direto. Eu não arrontei foi com... Oito, não arrontei com seis. É, foi muita chuva. Eu estava ali, mas não tive tempo nem para... Para ir, né? Era muita chuva. Aí, vendo aí o porquinho do seu Antônio aí, bonito. Mas esse maior aqui é quanto, Antônio? Esse aqui é R$100,00. R$100,00 é grande, é um churrasco, né? Dá um churrasquinho. Esse peladinho pequeno aqui. Esse peladinho aqui é de R$120,00. Abaixo de R$120,00. É, de R$100,00, aquele mais menorzinho. É, com aí um porquinho pequeno desse aí. Já pode andar com três meses, dá um churrasco, né? Dá um churrasco. Isso aí. Chuveu bem lá na sua região também? Chuveu. Chuveu, né? É bom, né? É bom para segurar a comida do gado, né? Está chovendo aí. Chuvendo aí está tudo verde. Prazer pá. Prazer pá. Prazer pá. O pessoal é aqui, porque o rapaz ali eu não vou perguntar aqui, não falo preço. Mas tem uns porcos bonitos aqui. É mesmo mostrar, né? Tem que ter uns peixes que estão lançando. Tem que ter uns peixes que estão lançando. Tem que ter um leitão que é uma beleza de punir. Você vai vermelho. É mesmo? Tá. para o pessoal se encostar nas galinhas aí tem calo tem galinha vamos para negociando a parada a moitinha a gente compra aí tem o pessoal do alto lindo e é isso pessoal marcar um pouco da feira dos porcos se gostou do vídeo aí deixa um like e um comentário aí se possível se inscreve no canal e faça parte dessa família a senhora comprou duas galinhas a livre-elevão